Vem, Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também, eu também quero me derramar sobre os corações, nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem pelo Teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo Teu poder renascer. Vem, Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com Teu poder renascer. Vem, Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Fluir em mim, Senhor. Vem, Espírito Santo, com Teu poder renascer. Vem, Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, como é bom sentir... ... ...